Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E galera, hoje falando algumas novidades que podem chegar em breve no Fortnite Battle Royale, beleza? E bom, começando aqui falando do evento da virada do ano Pra quem não sabe, na última atualização que teve do Fortnite Foi descoberto dentro dos arquivos do jogo Pastas de um futuro evento que se chama virada do ano Feliz Ano Novo, né? Ou seja, é bem provável que do dia 31 para o dia 1 de janeiro, né? Meia noite, na virada do ano Terá um evento ao vivo aí no Fortnite Battle Royale Mas pelo jeito não será um evento muito grande Porque nos arquivos foi encontrada apenas uma imagem De uma bola de discoteca, né? Que representa a festa e tudo mais E além disso um áudio também foi encontrado Que é esse áudio aí E aí E aí E aí Como deu para perceber Esse áudio não é muito grande E o evento é bem provável que também não seja Tão gigante assim, não seja um evento super Sensacional, tá ligado? Tanto é que é a virada do ano E eu acho que não terão muitos players jogando O Fortnite, né, no exato momento da virada Eu, por exemplo, não estarei jogando O jogo aí na virada do ano Porque eu vou estar aqui morando e tals, né Então se realmente tiver esse evento Infelizmente eu não vou conseguir trazer aqui no canal Mas caso tenha esse evento Eu posso estar trazendo informações sobre ele Para vocês, né, no futuro E, mano, eu não sei se vocês estarão jogando O jogo na virada Acho que a maioria de vocês não vão estar logados Mas caso você esteja lá de bobeira Sem fazer nada na virada do ano E quiser jogar, mano É provável que tenha algum evento ao vivo aí no jogo Mas se você tiver a oportunidade De comemorar a virada do ano Com sua família, com seus amigos Eu recomendo, tá, mano Porque realmente você tem o ano inteiro Para jogar o Fortnite E passar a virada do ano Jogando o game, né É um pouquinho triste, tá ligado? Mas enfim, galera Outra parada bem interessante É sobre a skin do Elf Muita gente está me perguntando Sobre essa skin Se ela vai voltar ou não Para quem não sabe Ela é a única skin Que não retornou Ao jogo nesse ano No Natal desse ano, né Todas as outras seis skins Que foram lançadas No Natal do ano passado Retornaram E por enquanto E por enquanto a do Elfo não retornou Mas calma, tá, gurizada É provável que a do Elfo Retorne sim também Porque o evento 14 dias de Fortnite Não acabou Falta ainda alguns dias, né Para acabar E é bem possível que ele retorne Porque ele apareceu no trailer Dessa temporada 7 Junto com todas as outras skins E muita gente está teorizando De que a skin do Elfo Não vai voltar Porque Epic Games Queria deixar uma skin rara Por evento Como foi o caso Da zumbizinha, né Que foi lançada no Halloween Do ano passado E não retornou no Halloween Desse ano Epic Games deixou a skin, né Muito rara Então muita gente pensa Que a skin do Elfo Também não irá retornar Mas galera A skin da zumbizinha A Ghoul Trooper, né Ela não apareceu no trailer Da sexta temporada Apenas o Caveirão E a skin do Elfo Apareceu no trailer Isso quer dizer Que é muito possível Que ele retorne E para quem não lembra A skin do Elfo É da categoria rara Ou seja Custa 1.200 V-Bucks Caso ela retorne, né Você já pode guardar Os seus V-Bucks Para comprar o Elfo E galera Outra novidade É sobre o novo local do mapa Que foi colocado Lá no bairro, né Antigo Bobinas Traiçoeiras E pelo jeito Toda semana Terá um local novo Lá naquela área do mapa Muito bacana As 10 da comunidade E esse aí É o local que foi adicionado Hoje no mapa E provavelmente Semana que vem Terá um novo local aí Beleza Então seria legal Você cair nesse novo local Porque provavelmente Irá ficar apenas uma semana Na semana que vem, né Outra criação da comunidade Será colocada no bairro Aí para você dar uma explorada, né Nesse local aí Bem da hora E manos Você ainda pode concorrer Nesse evento, né Do bairro Você vai lá no modo criativo Tem a opção da ilha Do modo bairro Que já tem as dimensões Corretas aí, né Aí do tamanho Que você tem que fazer A sua cidade O seu local E você pode compartilhar Com qualquer rede social Colocando a hashtag FortniteBlockPardy Quem sabe você ganha E se a construção, né Da cidade nova De novo local Fique uma semana aí No Fortnite Battle Royale Eu achei isso aqui Muito bacana Porque a galera, né Começa a construir locais aí Bem interessantes Pelo mapa E bem perto desse novo local Entre o Templo dos Tomates E o Bosque Lamorioso Tem uma estátua De um cara gigante E a galera do Reddit Percebeu que essa estátua Está mudando E também está andando Na semana passada Ela estava Assim como está na imagem Do lado esquerdo O cara parece estátua, né Parece feliz E recentemente Ela está agora triste, né Parece com as mãos no rosto Ali chorando Algo do tipo E tem muita gente falando Que essa será uma nova skin Lançada muito em breve Aí no Fortnite Por que o pessoal Está falando isso? Porque no mapa Também tem três estátuas de gelo A estátua do Anjo Da Cavaleira Rubra E do Corvo de Gelo Lá na área de neve do mapa E essas estátuas Foram lançadas Como skins Recentemente No pacote Das skins lendárias Congeladas Custando 25 dólares Por causa disso Muita gente está achando Que essa estátua Também Desse cara gigantão Será uma skin lançada Muito em breve No Fortnite Battle Royale É uma teoria Bem interessante Levando em consideração Que as skins De gelo Estão no mapa Desde o começo Dessa sétima temporada E essa estátua também E se Epic Games Está modificando a estátua Deixando ela triste E feliz E ela está andando um pouco Quer dizer que alguma coisa Relacionada com ela Chegará no jogo Seja alguma mudança no mapa Ou até mesmo Ela seja uma nova skin Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Se você pensa realmente Que essa estátua Será uma nova skin No jogo Ou se você acha Que ela não tem nada a ver Não será uma nova skin E só se está aí Para a bobeira Porque Epic Games está Meio que zoando Com a estátua Fazendo uma brincadeira Deixe sua opinião Aí nos comentários E já que eu toquei No assunto das skins De gelo Bioma de neve Do mapa Eu não sei se vocês Perceberam Mas no bioma de neve Do mapa Que foi lançado Nessa sétima temporada Não tem máquina de vendas Um membro da Epic Games Falou no Reddit Que eles esqueceram Realmente de colocar Máquina de vendas No bioma de neve Do mapa Se você não tinha percebido Assim como eu Pode deixar nos comentários Porque para falar a verdade Eu não uso tanto Máquina de vendas E realmente Eu nem tinha percebido Que elas não se encontravam No bioma de neve Do mapa Um cara da Epic Games Se pronunciou Falou que eles se esqueceram E que as máquinas de vendas Serão adicionadas No bioma de neve Na atualização Da versão 7.2 Que provavelmente Será muito Muito em breve Mas se você curte Usar máquinas de vendas Pode ficar feliz Com essa notícia Já que o bioma de neve Do mapa Ocupa boa parte Do território Da ilha do Fortnite E hoje foi lançado O sexto desafio Do evento 14 dias de Fortnite E o desafio É o seguinte Para você Vasculhar ninhos de ganso A beira da água 6 ninhos de ganso Estaria mostrando Estaria mostrando para vocês O mapa de todos Os ninhos de ganso Que estão espalhados Pelo mapa Tem aproximadamente 20 ninhos E você precisa apenas Interagir com 6 No caso É apenas você encontrar um E apertar a tecla De abrir o baú Tá ligado? Bem simples E galera É bem simples De achar esses ninhos de ganso Tá ligado? Porque eles ficam Bem perto aí De onde tem água No mapa Perto de rios Perto de lagoas De pequenos lagos Enfim É bem fácil de achar Como vocês podem ver Eles estão né A beira aí do lago Não tem muita dificuldade Para você fazer O desafio E quando você completar Né manos Esse desafio Você irá desbloquear Essa tela de carregamento Aqui onde mostra A tiranosis Daquele trailer Dessa temporada 7 Bem bonitinho E a última novidade Que eu separei aqui No vídeo de hoje É de uma possível Nova arma No Fortnite Battle Royale Que se trata De uma machine pistol Que é essa arma aí manos Ela foi encontrada Dentro dos arquivos Do Battle Royale Ela já se encontra No salve o mundo Mas foi adicionado Os arquivos do Battle Royale Nessa última atualização Então é possível Que podemos ver Essa arma em breve Aí no jogo Mas lembrando galera Que o hoverboard Que ele era para ser Adicionado nessa última semana Ele sofreu alguns bugs E foi adiado Então é possível Que ainda demore Para ser lançada Essa metralhadora aqui No caso Uma submetralhadora manos E além disso O áudio dessa arma Também foi encontrado Nos arquivos do jogo Que é esse áudio aí Como deu para perceber No som da arma E também na imagem dela Ela lembra muito Uma Uzi Certo? E a descrição Nessa arma Diz o seguinte Que ela dispara Balas em extrema velocidade Causando muito dano É rápida de recarregar E boa para correr Em combate Porém Ela tem fome De munição Ou seja As suas balas Irão acabar muito rápido Tem que ficar recarregando A todo momento E também A mira dela A longa distância Não é tão efetiva assim Assim como toda Submetralhadora Ela é rápida Causa muito dano De perto Mas de longe Não é tão boa assim Então podemos ver Em breve essa arma Chegando no Fortnite Battle Royale Fiquem ligados Nas próximas atualizações Eu vou trazer aqui No canal Para vocês Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Manos falei aqui Algumas novidades Que podem chegar em breve No Fortnite Battle Royale Deixe sua opinião aí embaixo Sobre o evento Do fim de ano Se você estará online No game Para presenciar Esse possível evento Aí no jogo E também sobre a skin do Elfo Se você está muito afim Que ela retorne ao jogo Para você estar comprando ela Que é a última skin Que falta para retornar No Natal Desse ano E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos Também para eles ficarem Sabendo dessas novidades Aquele seu amigo Que está muito afim De comprar a skin do Elfo Ou para eles ficarem sabendo De como resolver O sexto desafio Do evento 14 dias de Fortnite E além disso De todas Essas novidades Que eu falei aqui No vídeo de hoje Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí